Já me perguntaram, Carol, por que você fica fazendo essa coisa de maluco e ficar se batendo na cara durante os seus vídeos, lá no seu canal? Bom, esse vídeo é pra isso. Explicar por que eu fico me batendo ou como funciona o EFT. Vamos lá? Quando eu tô me batendo assim no rosto e no corpo, eu tô trabalhando com uma técnica chamada EFT. Uma sigla em inglês que significa Emotional Freedom Technique, uma técnica de libertação emocional que se baseia em dois princípios. Pontos centrais da acupuntura e afirmações. Segundo a medicina tradicional chinesa, o nosso corpo é feito de circuitos energéticos ou meridianos. Esses canais conectam a superfície do nosso corpo com órgãos, sentimentos e tem a função de fazer a energia circular. Por exemplo, o circuito energético do estômago trabalha o medo, o amargor, o terror. E você trabalha ele quando estimula este ponto aqui debaixo do olho. Existem estudos científicos até a respeito da eficácia dessa técnica. O EFT funciona tão bem, porque quando você estimula esses pontos junto com as afirmações, você faz a energia circular. E quando a energia circula, você acaba se libertando, deixando pra trás bloqueios energéticos que antes estavam te ferrando. O EFT nasceu de uma técnica chamada TFT, criada por um americano, um psicólogo chamado Roger Callahan. Existe inclusive uma lenda sobre a criação do TFT. O criador do TFT, Roger Callahan, já estava estudando os circuitos energéticos, a medicina tradicional chinesa e atuava com uma mulher que tinha problemas com água. Por isso mesmo. Ela tinha até dificuldade de tomar banho e sair quando estivesse chovendo. E aí, um dos dias que eles estavam lá trabalhando, ela falou uma frase em inglês que é assim. I feel sick to my stomach. Ela juntou a sensação negativa que ela tinha com a água com algo dentro do corpo dela. E quando ela fez isso, ele se tocou e disse pra ela estimular um ponto ligado ao estômago. E quando ela fez isso, ela conseguiu fazer essa energia circular e ela se sentiu muito melhor. Tanto que diz a história que ela foi perto da piscina, tocou na água, enfim. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo dessa história, eu achei ela muito interessante. Porque conectou de uma forma bem intuitiva a questão dos circuitos energéticos com um sentimento que ela já trazia. Enfim, o TFT originou o EFT. E a diferença maior entre os dois é que no TFT existe uma gama muito maior de pontos de acupuntura para você bater ou estimular enquanto você está trabalhando. Anos depois do TFT ter sido criado, veio outro americano chamado Gary Craig. E ele disse o seguinte. Não tem por que a gente ficar aprendendo todos os pontos, tentando decifrar qual ponto eu vou atuar, dependendo do que é. Vamos só trabalhar com esses centrais aqui que está ótimo, já consegue muita coisa. Ele não falou exatamente assim, mas é isso que ele quis dizer. E aí nasceu o EFT, que tirou a maioria dos outros pontos e só fica nesse circuito. E o EFT, ele é tão interessante que ele funciona mesmo se você não fala nada. Isso mesmo. Só de você pensar a respeito daquilo que está te incomodando e estimular os pontos já é muito bom. E também, se você só pensar e não falar em voz alta, já é muito bom. Eu já pratiquei essa técnica em vários lugares, dentro de banheiro, até em lugares públicos, viu? É. Até que as pessoas, meus amigos, falam assim, pô Carol, por favor, né? Para. Aí eu meio que parei. Bom, espero que você tenha aprendido um pouquinho mais a respeito do EFT e do TFT. E que você possa utilizar essa técnica em qualquer lugar. Que você se sinta bem. É isso. E lembre-se do mais importante. Compartilhe a sua luz. O universo agradece. O universo agradece. O universo agradece. O universo agradece. O universo agradece.